Boa tarde, pessoal! Você está no canal de maternidade, a gente posta vídeo do nosso dia a dia, todo dia. Estamos aqui na Moçota, que fica aqui na Vila Menino Jesus, só que está fechada. Eu vim trazer as crianças, fazer um piquenique, eu trouxe até a... e está fechado. Fala oi, gente! Fala oi, filho. Não! Ixi, não queria falar oi. Gente, você está no canal de maternidade, a gente posta vídeo tanto de coisas da maternidade, que eu acho relevante, como coisas do meu dia a dia. Eu trabalho também, então eu coloco o meu dia a dia. Agora é a tarde, do dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira. Já trabalhei de manhã, estou com as crianças e resolvi pegar eles para sair, e está fechado o parque. Que legal, né? Tem muita coisa boa aqui, não foi dessa vez que eu consegui gravar. Mas eu vou ver se eu acho algum outro aqui em Caçapava, assim, para brincar um pouquinho com eles. E aí eu faço esse vlog, tá certo? Acompanha a gente. Gente, eu ia gravar lá na Praça da Bandeira, mas eu achei melhor já gravar no caminho, por quê? Ontem eu fui vítima de uma fraude. Eu fui cair num golpe daquele do WhatsApp, que clona o celular do seu amigo ou da amiga, né? Então, a minha amiga teve o celular dela clonado. E aí a pessoa entrou em contato comigo, eu achando que era ela, né? Não foi nem a questão de eu nem mudar foto, criar outro número, nada. Era o mesmo número. E ela falando comigo, oi, tudo bem? Pode falar? Aí eu, mandando o áudio, respondi um áudio dela, uma mensagem anterior. E aí daqui a pouco, ai, estou precisando de um favor. Vê se você consegue me ajudar, estou precisando de fazer um pagamento hoje. Eu falei, ah, mas eu só posto tanto e tal, né? Aí, quanto que é? Porque eu posto pouco, ainda bem que eu era o valor pouco, sabe? Que eu podia. E aí ela falou, não, mas é isso mesmo. Nessa hora eu achei estranho, mas foi bom. Ela falou assim, deixa eu ver com o meu marido. Falou o nome do marido dela. E aí, gente, eu... Deixa eu ver o nome do meu marido aqui, o Pix. Passou o e-mail. Eu tenho hora que sou muito rápida, aí minha rapidez foi contra mim dessa vez. Peguei e transferi o dinheiro. Daqui a pouco, meu marido me fala que não é que ela tinha sido clonada. Eu falei, ah, agora eu já fiz. Daqui a pouco, minha irmã me avisa. Também já tinha feito. Ou seja, caiu igual o patinho. E isso que a gente sabe das coisas que o pessoal faz, de clonar telefone e tal. Mas, gente, caiu igual o patinho mesmo. Então, ó, se alguém pedir dinheiro testado, faz o pagamento pra mim. Você liga pra pessoa, mensagem de vídeo, manda um áudio. Ela não mandava áudio. Fala, eu quero que você me mande um áudio. Ai, não tô entendendo, manda, deixa eu ver sua cara me pedindo. Aí eu faço. Seu caso contrário. E até a cara da pessoa é perigosa. Porque ela poderia estar sendo, sei lá, contada uma arma. E aí ela ia falar, faz pra mim, tô precisando. Olha, complicado. Não sei qual que é o certo. Mas tem gente muito, 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 como diz o meu pai. Que só tá ali maquinando mal. Do mesmo jeito, tem gente muito, 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 muito do bem. Tem gente também ao contrário. Então, gente, tomar cuidado com isso. Porque eu achei que eu não ia cair. Cair feio mesmo. Aí eu falei, mas como que você caiu? Você mandou algum número do WhatsApp? E a gente ia com medo, né? Ela falou assim, olha, a única compra que eu fiz foi no Mercado Livre. Mas também, esses dias aí, eu comentando com outras pessoas, tomar cuidado com o link que às vezes recebe no WhatsApp. Aí você clica, a pessoa acaba entrando no seu WhatsApp. Não sei. Tá uma febre isso de... Então, é só por Deus. Só por Deus mesmo. Pedir proteção, que não tá fácil. Então, aí ela me ensinou uma configuração em duas etapas. O que vocês vão fazer? No próprio WhatsApp tem essa confirmação em duas etapas. Que daí pra pessoa tentar clonar, vai pedir essa confirmação, esse PIN. Você vai criar um PIN no seu celular. Que é você ir lá em configurações, conta, confirmação em duas etapas, ativar. Daí vai pedir um número com seis dígitos. Depois não pede outro número. Você põe e confirma. Aí pede um e-mail também. E de vez em quando ele tá perguntando esse PIN. Tô até com medo. Porque daí você fica com medo de alguém estar no seu celular aqui. Olha, eu sei que não é fácil. Aí eu comentei com meu pai. Ele ficou... Falou, não fica assim não. Falou, eu perdi uma máquina. Meu pai trabalha com terraplanagem também. Me roubaram uma máquina, né? Porque eu mais precisava. Eu tinha que criar cinco filhos, né? São cinco os irmãos. Somos em cinco. Porque eu mais precisava. E era o meu ganha-pão na época. Mas Deus dá força pra trabalhar e conquistar muito mais. Eu sei que o dinheiro a gente conquista de novo. Mas eu fiquei revoltada. Fiquei mal pra baixo. Chorei, chorei, chorei. Tava com as crianças sozinhas em casa. Que meu marido tava trabalhando. Mas você fica desnorteada. Então, por que eu tô achando melhor já gravado durante o percurso até a praça? Provavelmente eu não vou gravar lá quando eu parar o carro, talvez. Só pra finalizar o vlog. Porque a gente fica com medo. Você tá com a criança. Você não acaba prestando atenção que tá ao seu redor. Tem um filme que faz. Você tem que olhar todos os lados. Ó, tô aqui, tô olhando ali, tô olhando ali. Entendeu? Tô olhando pra frente, tô gravando. Você tem que estar atento a tudo. E mesmo assim vem um ainda e às vezes pega o celular da sua mão e você bobeou. Então, muito cuidado, gente. Muito, muito cuidado. Eita, nóis. Um borrinho aqui. Deu... Deu certo. Muito cuidado com isso. Que eu... A minha amiga ainda falou assim, Camila, não acredito. Todo mundo podia cair. Mais ou menos assim, não, exagerando, né? Você caiu? Não tô acreditando, não. Daí ela queria até pagar pra mim. Eu falei, não, não preciso. Coitada, ela não tem nada a ver com isso. Mas ela tá fazendo questão, mas... Eu acho que... Ah, tá. Daí qual que é o procedimento correto pra... Nesses casos, gente? O que vocês têm que fazer? Liga no banco, do seu banco, que você transferiu. Eu liguei no meu banco. Depois, você vai ligar no banco que você fez a transferência pro cara e frotador. Então, eu liguei no meu banco, denunciei. Liguei no banco, denunciei. Só que quando eu ligava, além de tudo, tava dizendo que a pessoa... Gente, a PED aqui é uma lojinha legal pra trazer a criança. Tô aqui na praça já da bandeira, ó. Bonita, né? A situação da criançada dormindo aqui, ó. Acabei de chegar aqui no estacionamento. Gente, pra eu finalizar aqui essa gravação, daí o que acontece? Aí eu liguei nesse banco. Liguei no meu e no banco desse frotador. E aí falava assim, ah, estamos com sistema disponível. Achei estranho. Daí liguei de novo. Ah, sistema disponível. Falei, caramba. Aí a gente fica com medo da nossa própria ligação que tá sendo transferida. Ou todas as ligações da cidade que eu sapava, eles conseguem transferir pra eles. Mas o pessoal é tão inteligente que às vezes sabe até fazer isso, não sei. Daí eu esperei meu marido chegar. Falei, ah, vem logo que eu preciso fazer e tal. Ele chegou, liguei. Aí consegui... Aí deu a mesma informação, Flávia. Então acho que não. Aí três e pouco eu consegui fazer a reclamação. Gente, então... Daí eu consegui ligar. Porque a gente tinha com medo da nossa ligação ter sido transferida pelos próprios fraudadores, né? Até uma hora eu falei assim, ah, mas vai... Como eu vou saber que eu tô falando? Aí o rapaz, mas como você tá falando que é fraude? Aí parecia que eu tava falando com o cara. Mas... Fazer o quê? É... Isso aqui é complicado. A minha amiga ia fazer B.O.F. Ele pode usar minhas informações. Manda tudo aí. Vê o que que dá. E é isso. Tá certo, gente? Obrigada. O vídeo de hoje foi um alerta. Tome cuidado. Tente fazer essa configuração. Se você ficar com medo, não faça porque eu tô falando. Pesquisa na internet. Eu acho que o próprio WhatsApp tá explicando que é bom fazer. Tá bom? Não faça nada. Só porque eu tô falando também. Tá certo, gente? Obrigada. Se inscreveu no nosso canal, comenta, curta, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Olha aqui, filho. Miguel, fala oi pra mamãe. Olha aqui, mamãe. Segura. X. Aqui. Aqui. O que é 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 o que